E o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Defesa na tarde desta segunda-feira para tratar sobre a crise provocada pelas queimadas na Amazônia. Outros ministros, entre eles Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública, também participaram. Vale lembrar que no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro anunciou que mais de 43 mil militares das Forças Armadas podem reforçar o combate aos incêndios na região norte. Depois da reunião, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, detalhou as ações do governo federal no combate às queimadas. Demos uma resposta rápida e a situação, é lógico que a situação não é simples, fora isso estão sendo localizados os focos de incêndio, estão diminuindo, o estado do Amazonas, a situação boa, Roraima também, o Acre, Rondônia preocupava um pouquinho mais, mas tem arrefecido pela nossa atuação. Nós já temos no Comando Militar da Amazônia, ali na região de Porto Velho, mais de mil integrantes das Forças Armadas atuando como se brigadistas foram. E estamos arenando esse pessoal. Nós temos ali 151 viaturas e 15 aeronaves já, isso aí, e mil homens disponíveis e combatendo as queimadas, os ilícitos. Isso no Comando Militar da Amazônia, esse Comando Conjunto. E agora no Comando Militar do Norte, com sede em Belém. O Amapá na situação relativamente boa, Maranhão também, Norte do Tocantins também, preocupa um pouco o estado do Pará. Mas o Comandante Conjunto, o General Paulo Sérgio, com os outros entregando as Forças Armadas, e o Governador ajudando muito, nós estamos enfrentando o problema nessa área.